A proposta da Comissão Europeia falha completamente no objetivo essencial do que deve ser esta diretiva, que é garantir que as empresas não violam ou não permitam que se violem os direitos humanos e o ambiente. E tal como foi apresentado pela Comissão Europeia, parece mais uma diretiva no sentido de proteger as empresas de serem acusadas e responsabilizadas por violações de direitos humanos, tal é a complexidade, a burocracia e a forma como são possíveis de diluir as responsabilidades das empresas em matéria de violações dos direitos humanos e de violação também daquilo que é o bem-estar ambiental. E por isso, volto a dizer, a proposta do relator é tão boa e uma boa base de trabalho porque coloca a tónica novamente no que deve ser o centro e a orientação desta diretiva. Sem me alongar muito, quero apenas dizer que da nossa parte, para além do apoio em relação ao trabalho que já foi apresentado, entendemos que o nosso trabalho deve ser o de assegurar dimensões fundamentais na proteção dos direitos humanos e isso passa por assegurar que as empresas realizam esforços de dever de diligência em toda a cadeia de valor e que não há espaços vazios, obrigar as empresas a fazer face aos riscos e impactos adversos no quadro da boa governação, isso já foi referido por vários colegas, exigir que as empresas providenciam a reparação efetiva dos danos causados ou relacionados com as suas operações e cadeias de valor e assegurar a responsabilidade das empresas e garantir o acesso à justiça e aos recursos legais para as vítimas de danos relacionados com a violação e as obrigações de diligência das referidas empresas. Creio que estes são os elementos essenciais, mas para serem realmente eficazes e para terem um papel sério em todo este processo, não podemos nunca esquecermos de envolver sempre as partes interessadas. E essa é a última nota, creio que estamos em condições para garantir que a resposta desta Comissão é uma resposta forte e que ajuda a colocar a diretiva onde ela devia ter estado sempre e infelizmente foi desviada pela proposta da Comissão Europeia. Muito obrigada.